Porta para nós esse tipo de conceito Na verdade, todas as vezes que nós temos a aproximação de um espírito em nossas vidas Ele é chamado pela nossa vibração Se eu sintonizo, se eu vibro negativamente A tendência é que eu atraia perto de mim Espíritos com a mesma afinidade Os semelhantes se atraem Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo Bem no finalzinho do Evangelho Que fala o seguinte Os espíritos maus farejam as chagas da alma Assim como as moscas farejam as chagas do corpo O que quer dizer isso? Significa que quando eu imito uma vibração negativa De ódio, de ressentimento, de vingança De falta de paciência, de ressentimento Que tipo de espírito vai se afinizar comigo? São aqueles cuja vibração sintoniza com a minha Assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo Os espíritos negativos Eu não gosto de chamar de espíritos maus Porque nós não somos maus Nós estamos maus em determinadas situações Então esses doentes Espíritos que sintonizam conosco Vêm até nós Fazem companhia conosco Isto é, eles simpatizam-se com a nossa atitude O que tem isso a ver com a nossa vida? Tem muito a ver Porque a partir do momento que eu sou esperto E passo a vibrar positivamente Evito a mentira, a desonestidade Evito o sentimento negativo Eu apago da minha cabeça O ressentimento Supero, deixo que as pessoas que eventualmente me ofenderam Ou eu acho que me ofenderam Deixo que elas se entendam com a divindade Isto é, não me envolvo Não me deixo seduzir Pela maldade, pelo ressentimento Pelo instinto de vingança Coloco isso nas mãos de Deus Eu não atraio mais Espíritos negativos Doentes, malignos Vou atrair Espíritos Que se compatibilizam Com o meu modo de pensar Com a minha vibração Fazendo o bem E colocando toda a nossa confiança em Deus Que tipo de sentimento vai bater no meu coração? Nós interferimos uns com os outros Nós podemos somar Ampliar as vibrações Sejam elas benéficas Ou sejam elas prejudiciais E essas vibrações Podem nos trazer um mal estar Um sentimento desagradável Um desconforto Isto é Pode nos tornar felizes Ou infelizes Compreendem os caros irmãos Os caros irmãos Que isso é apenas uma questão de opção A partir do momento que eu opto Por uma situação infeliz Eu me torno infeliz A prece é importante Eu li Há poucos dias Um texto contido Na revista espírita de Allan Kardec Em que um grupo dissidente Procurou Allan Kardec Para dizer Que a prece Era dispensável Que era coisa De superstição Que na verdade Estaríamos incorrendo Estariam naquela época Incorrendo Em situações De comprometimento Religioso Igualando-se As criaturas da época As pessoas Que não levavam A sério a religião Allan Kardec Espantou-se Meus irmãos Tentou ele argumentar A oração é fundamental Os espíritos Pedem que oremos por eles Isto é Sinal que faz bem Para eles Ah Vocês argumentam Que na oração Nós só pedimos Mas Primeiro Que Jesus Já havia dito para nós Que bastará a gente pedir Para obter É claro Que aí vem depois Uma outra questão Do mérito Mas Pela oração Argumentou Kardec E eu já falei muitas vezes Nas obras básicas A respeito Nós podemos pedir Louvar Ou agradecer E quando Nós oramos Na verdade Nós não estamos fazendo Um bem para Deus Ao contrário Estamos estendendo As nossas antenas Espirituais Para nos aproximarmos Dele Com a oração Nós Atraímos Bons espíritos Obtemos maior Lucidez De pensamento Somos Estimulados A continuar Com as nossas Tarefas Sentimos-nos Mais Senhores 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 Dos nossos Trabalhos Das nossas Atividades E com isso Progredimos Mais facilmente Então Jamais Poderemos Permitir Que a oração Seja dispensada Porque ela É a nossa Ligação Com o alto A oração É renovação Interior É recolhimento É refazimento Espiritual através da oração nós nos comunicamos com o nosso protetor espiritual que por sua vez vai comunicar-se com o plano superior, plano espiritual superior a oração é considerada um instrumento de exercício de humildade de confiança em Deus, de amor ao semelhante porque através da oração nós podemos ajudar outras pessoas podemos vibrar pelos nossos governantes, pelo nosso país pela nossa casa de oração, pela nossa igreja, pelo nosso templo a oração é a força que nos torna capazes de compreender as adversidades e os problemas das nossas vidas, os acontecimentos da nossa vida podemos superá-los com maior facilidade através da oração uma outra pergunta bastante elementar mas muito recorrente principalmente fora do meio espírita embora dentro do meio espírita muita gente tenha medo de morrer é a seguinte para onde vamos quando morrermos? na verdade, caros irmãos nós estamos fora do nosso ambiente agora enquanto estamos na terra, encarnados a terra pode ser considerada uma prisão um hospital um local de trabalho uma escola qualquer coisa menos a nossa morada espiritual nós moramos na espiritualidade o normal é sermos espíritos errantes algumas pessoas não entendem bem essa palavra mas estar na erraticidade significa simplesmente que não estamos encarnados e a maior parte do nosso tempo nós passamos na espiritualidade nós estamos aqui no corpo físico apenas num estágio temporário de aprendizado no mundo espiritual nós vamos encontrar espíritos com quem sintonizamos daí a importância já falamos isso hoje do pensamento da vibração da vida reta da moral conservada uma vida digna desapegada de questões materiais a importância de guardar o coração sem mágoa para que nos vinculemos ao bem e o amor principalmente o amor desprendido estas são situações ideais de vivência na terra e quando nós partirmos desta para outra vida é isso que vai se levar em conta como é que nós vivemos não vai se pensar que o nosso destino a nossa chegada no plano espiritual vai depender do modo que morrermos não vai depender do modo que vivemos o que fizemos da vida o que como trabalhamos o que desenvolvemos aqui na terra é bem verdade que as doenças de longo curso nos preparam melhor para a vida verdadeira chegamos lá com mais tranquilidade mas por mais longa que seja a doença se nós conservamos no bem não trabalhamos em favor do nosso espírito não desenvolvemos atividades positivas aqui na terra ah nós vamos chegar na espiritualidade vamos dizer assim decepcionados com a gente mesmo porque o nosso objetivo aqui na terra é evolução evoluir melhorar e se não alcançamos esse objetivo a gente volta para a espiritualidade tendo que refazer a lição da nossa vida outra pergunta que é feita constantemente para nós espíritas existe céu existe inferno não como locais determinados e não para uma permanência vamos dizer definitiva mas já ouvi muitos espíritos desencarnados dizerem eu estou vivendo um verdadeiro inferno é um estado de consciência não há locais determinados mas sim sintonia com o tipo de espírito que se harmoniza com o nosso modo de ser com o nosso modo de pensar esses espíritos vão estimular a criação dentro de nós ou de um céu de consciência em paz em favor do amor e da fraternidade ou vamos criar um inferno mesmo interior de culpa de perversidade de ódio de invigilância esta sintonia aquilo que fizemos da vida como estamos voltando na espiritualidade com as bagagens cheias de compromissos ou de boas ações é que vão determinar o que faremos para onde vamos como vamos nos sentir lá na espiritualidade uma coisa sempre citada pelas pessoas é a respeito dos parentes a morte de parentes queridos como a gente vai se comportar em relação aos nossos parentes as pessoas costumam usar a expressão não muito adequada de que perderam um ente querido não se trata disso ninguém perde ninguém nós estamos momentaneamente separados desses entes queridos e se nós tivermos merecimento após esta vida nós vamos nos reencontrar com essas pessoas com esses amigos com esses entes queridos quando desencarnam a pessoa a primeira coisa é assumir uma postura de respeito resignação confiança apenas o corpo morre a vida continua então somente essa compreensão já nos ajuda a não assumir não desenvolver atividades comportamentos que possam atrapalhar os nossos entes queridos os nossos entes queridos precisam adaptar-se a nova realidade e quando eles sentem que nós estamos tristes chorando estamos desesperados aqui na terra eles estranham porquanto na espiritualidade despojados desse corpo físico a tendência é que passem a viver uma situação mais confortável mais agradável o que devemos fazer com relação aos entes queridos primeiro adotarmos uma atitude de resignação Deus deu Deus tirou são as santas palavras de Jó e agora adotar uma atitude de resignação dizendo assim que Deus complete o seu trabalho que ele possa continuar desenvolver suas atividades daqui a pouco eu estarei lá também não é uma perda ninguém está impedido de sentir saudades ou até passar por momentos de tristeza uma pessoa que a vida inteira foi muito amorosa muito querida por nós nos auxiliou é natural que a gente sinta a falta dela mas não podemos esquecer que durante o sono nós podemos voltar a ter contato com esses entes queridos já notaram que as vezes a gente acorda assim sentindo-se muito bem agradável o que é isso? foi o contato que tivemos ou com espíritos superiores a nós ou com parentes queridos amigos que vieram nos abraçar durante a nossa jornada durante o sono Chico sempre dizia assim a morte é apenas uma mudança de interesse então nós temos que confiar nos desígnios de Deus e mais cedo ou mais tarde se merecermos podermos reencontrar os nossos entes queridos muita gente confunde a função do centro espírita muitas pessoas veem ao centro espírita achando que elas tem apenas que receber do centro é claro quando estamos com algum problema estamos infelizes estamos sentindo alguma perturbação é natural que a gente vá à igreja vá ao templo evangélico venha ao centro espírita nós temos o passe que nos ajuda muito é uma verdadeira transfusão de energias magnéticas nos auxilia a superar os nossos problemas mas a partir do momento que a gente melhore que a gente passe para uma situação melhor aí a gente tem que começar a pensar o seguinte o centro me ajudou então agora é a hora de eu retribuir de eu ajudar o centro eu tenho que parar de pensar o que que o centro vai me proporcionar eu tenho que pensar no que que eu vou proporcionar ao centro espírita por quanto nós temos que manter um centro temos que agradecer ao centro temos que elevar os pensamentos a Deus em agradecimento pela tranquilidade porque estamos passando então normalmente a gente se esquece disso o que acontece a gente simplesmente usufrui do centro melhora saramos a nossa doença dos nossos problemas e o que acontece nunca mais aparecemos isto é só vamos a igreja só nos lembramos de orar quando dói o nosso calo quando temos alguma dor não deve ser assim temos que retribuir o que o centro fez para nós e eu encontro por todos os lugares por onde passo nas palestras que faço por aí muita gente dedicada aliás não é somente no centro espírita eu moro atrás de uma igreja católica eu vejo ali quantas pessoas as mesmas pessoas de sempre estão ali trabalhando estão se dedicando fazendo campanhas fazendo orações participando participando de cânticos são pessoas que já não estão mais ali para receber elas fazem o bem ali por dever por gratidão e com o passar do tempo a gente que no começo só fazia o bem só colaborava por interesse para a gente melhorar um pouco de vida a gente passa a fazer por gratidão e por dever e com o passar do tempo isso vai se tornar mais gostoso em nossa vida porque a gente fica feliz com o bem estar do outro isto é é o começo do amor quando eu faço o bem desinteressadamente conforme Jesus nos recomendou na sua passagem aqui pela terra então o centro espírita é uma casa de oração de auxílio da prática do estudo do espiritismo é uma instituição voltada para a educação aplicação da caridade em toda a sua amplitude nas mais diversas maneiras e ele é um centro para desenvolver a nossa moral a fraternidade e aprendizado e também a divulgação da doutrina dos espíritos não podemos esquecer que quando estamos trabalhando no centro somos sempre sintonizados localizados por espíritos por espíritos benfeitores que previne as nossas doenças minimizam as nossas dores enfim a vinda a casa de oração é sempre benéfica para a nossa economia espiritual e também material algumas pessoas como já falei só vem ao centro para procurar ajuda dos mortos podemos ir ao centro para buscar ajuda dos mortos na verdade caros irmãos buscar ajuda pressupõe mérito se eu tenho merecimento nem precisaria vir ao centro do espírito buscar ajuda mas se eu já estou preparado para participar de uma reunião mediúnica por exemplo o contato com os espíritos é sempre bom porque eles conversam conosco de várias maneiras eles nos orientam assim como um amigo do cotidiano sorri para nós e nos ajuda também assim como também um livro pode nos ajudar os espíritos nunca dizem o que nós devemos ou não fazer mas eles nos dão meios para aprendermos a amar a estudar a esclarecer as nossas dúvidas e com isso escolhermos o melhor caminho uma outra coisa que os espíritos nos fazem a gente não gosta muito não mas é quando estamos numa reunião por exemplo de atendimento dos espíritos sofredores eles costumam dizer assim tome cuidado eu sou você amanhã o que significa isso ele está está nos dando um alerta assim olha tome cuidado com o que você está fazendo porque foi isso que eu fiz e agora eu estou sofrendo se você continuar com esse tipo de procedimento com certeza quando chegar aqui do outro lado da vida vai sofrer como estou sofrendo e aí a gente não é besta nem nada coloca as barbas de molho como diria minha avó e passamos a nos prevenir contra atitudes negativas comprometedoras que possam eventualmente nos acarretar uma situação desconfortável do outro lado da vida o que é o passe espírita bem nós podemos dizer que o passe hoje ele está generalizado antigamente muitas pessoas confundiam o passe com benzimento ou mesmo com algum tipo de magia sobrenatural hoje está provado que o passe nada mais é que uma transmissão magnética não é apenas isso o passe espírita é chamado de passe misto também por quê? porque o passista utiliza-se do seu magnetismo pessoal para auxiliar o paciente a pessoa que está doente precisando de ajuda mas nesse momento ele é ajudado auxiliado ele recebe o apoio logístico da espiritualidade mesmo porque nós temos uma capacidade limitada de transmissão de magnetismo então vamos por aí um passista dependendo do seu grau de elevação consegue transmitir cinco passes se tanto dez passes usando só o seu magnetismo a partir dali esgota-se o seu magnetismo esgotam-se as suas energias é aí que ele é ajudado auxiliado pelo plano espiritual os mentores espirituais potencializam o nosso magnetismo e passam a complementar aquilo que o bem que queremos para as pessoas que estão sendo auxiliadas por nós na verdade o atendimento da espiritualidade é o que mais importa na verdade são os espíritos que coordenam os trabalhos de cura de ajuda de auxílio em favor das pessoas necessitadas nós somos meros instrumentos nós transmitimos o nosso magnetismo mas que se conjugam o nosso esforço como aplicador de passes conjugam-se com o magnetismo dos espíritos benfeitores que são envolvidos nessa tarefa nós temos espíritos especializados que vem para a câmara de passes para utilizar-se dos nossos préstimos a fim de auxiliar as pessoas com o passe nós podemos ajudar ao restabelecimento do equilíbrio psicossomático acalmá-la para que possa resolver com mais clareza as suas ideias e até os problemas do cotidiano e hoje o passe de uma certa forma está espalhado pelo mundo nós temos por exemplo o reiki que é o passe dos amigos dos irmãos japoneses temos o jurei que é o passe dos irmãos messiânicos e temos agora espalhado pelo mundo o chamado toque terapêutico existem até faculdades já que ensinam a técnica e mostrando que cada um de nós pode transmitir a sua vibração positiva em favor das pessoas e eu mesmo estive nas proximidades de uma faculdade de enfermagem de Miami onde uma das disciplinas das alunas que participam do curso de enfermagem elas uma das disciplinas era essa do toque terapêutico mas enfim é tudo a mesma coisa tanto o benzimento de uma pessoa bondosa pessoa simples humilde o passe espírita o jurei o reiki ou o toque terapêutico tudo isso tem por objetivo auxiliar as pessoas que estão desequilibradas magneticamente e mesmo aqueles que não acreditam na interferência dos espíritos os espíritos ajudam no livro dos médiuns nós temos essa orientação não é porque o magnetizador é ateu não acredita em nós que nós deixamos de ajudar desde os espíritos superiores enfim o passe é sempre uma transfusão de energias e nós devemos nos preparar para aplicá-lo como para recebê-lo também algumas pessoas confundem as coisas será que o tratamento do centro espírita o passe ele exclui o tratamento médico de forma nenhuma o espiritismo é a doutrina da fé raciocinada o tratamento espiritual nunca dispensa o tratamento médico a recepção dos passes não dispensa a experiência e os recursos da medicina nós aqui no centro espírita morocardar de Bauru temos um trabalho chamado TDM que é o tratamento da depressão através do magnetismo os médicos se surpreendem bom primeira coisa que nós aconselhamos as pessoas que nos procuram e geralmente somos procurados por muitas pessoas não espíritas e elas continuam com o seu tratamento é a primeira recomendação não deixe de tomar os seus medicamentos não deixe de fazer a sua psicoterapia seja ela através da conversa com o psicoterapeuta ou a psicoterapia medicamentosa há casos em que as pessoas dizem assim olha eu estou me sentindo melhor mas eu estou sentindo que os remédios estão assim eu acho que eu estou tomando remédio demais o remédio começou a fazer muito efeito eu posso cortar negativo vá conversar com o seu médico e aí às vezes recebemos algumas visitas de médicos não espíritas que não entendem por que que o tratamento através do centro espírita e eles não vêm aqui reclamar não eles sabem que nós respeitamos o trabalho deles eles vêm que perguntar escuta gente tem paciente aí que estava comigo há cinco anos com poucas melhoras como é que depois que ele veio para cá num espaço de três a seis meses apresentou assim melhoras consideradas consideráveis e aí nós explicamos o que estamos fazendo e temos tido sim bons resultados porque a medicina trabalhando de um lado o psicoterapeuta trabalhando do outro representando a medicina mas estou me referindo agora a conversa ao diálogo ao esclarecimento do psicoterapeuta remédio psicoterapia e passos magnéticos auxiliam para que a pessoa se cure ou melhore com um tempo menor mas sempre é bom lembrar que a espiritualidade nos ajuda quando nós merecemos o desequilíbrio a dor a doença representam sempre uma chaga da alma nós temos que curar essa chaga para ter uma melhora definitiva a saúde definitiva ela parte da saúde interior definitiva algumas pessoas estranham porque em alguns centros espíritas o passista toca no paciente é normal isso? não é o magnetismo pode ser transmitido a distância tanto é que temos aqui nesta casa os chamados trabalhos de irradiação que não são nada mais nada menos do que o passe a distância então se eu posso transmitir um passe daqui do centro para a casa da pessoa para um hospital eu posso perfeitamente na hora de aplicar o passe estender as minhas mãos eu me sinto melhor estendendo as mãos também também não é indispensável imaginemos uma pessoa que não tem braços não pode aplicar passes claro que pode o que importa é a sua vibração a sintonia que ele faz com o plano espiritual e o plano espiritual utiliza-se do seu corpo espiritual do meu corpo espiritual como passista para ajudar o paciente então não há necessidade de se tocar no paciente a simples vibração o simples pensamento já é suficiente para a aplicação do passe algumas pessoas vêm aqui no centro e dizem assim eu quero passar pelo tratamento do passe eu tenho que me transformar em espírita para isso de forma nenhuma nós não praticamos aqui o proselitismo isto é a conversão das pessoas como já falei anteriormente aqui no TDM nós a grande maioria das pessoas que vêm em busca de ajuda não são espíritas e não vamos torná-las espíritas eu sei que vocês vão dizer assim ah você falou lá atrás que a gente não pode vir ao centro espírita só para receber nós temos que colaborar também e aí mora o perigo né infelizmente alguns médiuns quando favorecem quando curam uma pessoa infelizmente eles acabam pedindo ajuda para a sua instituição e às vezes valores que são colocados na sua conta particular isto é absolutamente negativo e não faz parte da doutrina espírita naquele primeiro caso se você é espírita eu entendo que a partir do momento que você recebe ajuda do centro espírita que você passe a ajudar o centro espírita mas se você não é espírita simplesmente está passando por um momento difícil pode sim receber ajuda do centro espírita e depois continuar com a sua religião o que não pode é a pessoa afastar-se da sua religião ah sarei pronto está resolvido não ou então assumir aquela postura de religioso não praticante conversa mole né gente não praticante é aquele que simplesmente não pratica nada ele não frequenta o centro ou a sua igreja ou o seu templo não auxilia e resultado daqui a pouco desequilibra-se de novo o espiritismo não tem por objetivo transformar as pessoas Allan Kardec é muito claro nisso dizendo que se a pessoa está bem com a sua religião que ela continue precisa do passe precisa da nossa ajuda vem aqui que vamos aplicar o passe terminou o seu auxílio volte para a sua igreja e leve a sua religião a sério o mais importante gente eu diria é ser cristão não mas não é só ser cristão é fazer o melhor possível para a vida porque as vezes o indivíduo nem é cristão e nem por isso visto de outra forma mal visto por Deus para Deus não importa a nossa religião o que importa é que nós estamos nos transformando moralmente interiormente isso é que interessa que possamos desenvolver a nossa transformação moral e gradativamente irmos diminuindo a quantidade de efeitos que todos nós portamos e precisam ser desbastados precisam ser eliminados gradativamente o passe é suficiente para resolver os nossos problemas acabei de falar que não de nada vale a gente vir aqui ao centro ser atendido promovermos eventualmente o afastamento de irmãos inferiores infelizes que estão atormentando a nossa vida se nós continuarmos preguiçosos negligentes se nós continuarmos maledicentes não nos esforçarmos para perdoar os nossos desafetos ou se não nos preocuparmos com a nossa melhoria moral aí voltamos aquela questão lá do aroma lembram-se assim como as moscas aproximam-se das chagas materiais das feridas já sente o cheiro da ferida de longe os espíritos inferiores doentes aproximam-se de nós quando portamos chagas morais daí não adianta só o passe temos que promover uma nova postura nós não podemos continuar depois de sermos curados a reclamar da vida a nos revoltar com as dificuldades da vida a insultar os semelhantes a persistir nos vícios não resolve a nossa postura moral é vital para os efeitos positivos do passe ele é de grande benefício no momento que o recebemos mas os efeitos posteriores do passe vão depender da minha conduta do meu comportamento da minha persistência no bem da ligação que eu venho a fazer com o bem com os bons espíritos porque senão as coisas tendem a voltar como eram antes algumas pessoas tem medo de entrar no centro espírita se eu entrar eu vou pegar alguma coisa nós podemos pegar alguma coisa em qualquer lugar nosso ambiente de trabalho numa visita que fazemos se nós formos despreparados há pessoas de certas religiões que se utilizam de uma terminologia assim eu vou fechar o corpo assim o espírito nenhum se aproxima de mim a melhor maneira de nós fecharmos o corpo é nós nos mantermos equilibrados com o pensamento no bem desenvolvendo atividades positivas trabalhando em favor do semelhante ou mesmo desenvolvendo uma atividade profissional com honestidade evitar a maledicência evitar comprometimento com o mal isto sim vai nos proporcionar uma segurança e até vamos dizer assim um anel que nos preserva de aproximação de irmãos inferiores não é porque eu vou ao centro espírita que eu pego alguma coisa eu pego alguma coisa em qualquer lugar qualquer lugar onde ficarmos se nós continuarmos vícios com negligência com perversidade moral eu vou sempre estar assim vamos dizer assim exposto a maldade a aproximação das pessoas dos espíritos desencarnados que queiram me atrapalhar a vida algumas pessoas que procuram o centro espírita para saber o seu futuro bobagem né gente os espíritos não estão aqui para anunciar o futuro aliás isso era porque que Moisés houve uma época que ele proibiu a comunicabilidade com os mortos porque as pessoas se utilizavam mal dessas comunicações queriam saber se iam ganhar uma guerra com quem iam se casar como descobrir tesouros e agora ainda agora há pessoas que procuram os médiuns para saber que número que vai dar na loteria se o marido está tendo uma conduta adequada isto não é trabalho para os espíritos e não é atividade do espírito anunciar o futuro para nós o espiritismo oferece orientações para que possamos galgar novos degraus que nós possamos conquistar situações melhores de tranquilidade de felicidade moral ali que aprendemos no centro na igreja no templo evangélico desenvolvemos atividades para beneficiar o nosso espírito e quando nós somos constantes nessa atividade nós entendemos o processo dinâmico da evolução humana e dos seus desdobramentos ah mas os espíritos não conseguem prever o futuro alguns até que sim mas não estão autorizados a nos informar mas nunca eles informam em casos excepcionais nós recebemos pressentimentos nem precisamos ir ao centro espírita num sonho quantas pessoas já se pouparam de fatos desagradáveis porque durante o sono puderam ser avisados olha toma cuidado aconteceu comigo uma vez eu estava saindo para fazer palestras fora de Bauru e a minha esposa teve um sonho em que eu sofri um acidente com o veículo quando eu me levantei para viajar ela falou não vai agora não cancele a sua viagem não posso cancelar tem compromisso lá com os irmãos de outra mas você precisa ir agora de manhã não posso ir depois do almoço então faça isso quando eu saí de Bauru e passei aqui nas imediações quem conhece Bauru sabe onde fica mais ou menos a Unimed ali de manhã havia ocorrido um acidente extraordinário um veículo inclusive havia se incendiado e contaminando outros veículos que passavam por ali então a minha esposa teve um pressentimento para me auxiliar a me preservar a tarde eu fui não me aconteceu nada e eu tenho várias situações que eu posso contar para vocês qualquer hora nesse sentido mas não é assim eu vou ao centro espírita e eu sei o meu futuro não dependendo do meu merecimento do que eu estou fazendo da vida do que eu atividade que eu estou desenvolvendo eu posso eventualmente receber um aviso dos espíritos para que eu possa me preservar de certas situações mas depende do que da minha honestidade de propósitos do que eu estou fazendo com a minha vida qual é a minha atividade geralmente quem está desenvolvendo uma atividade útil é atendido e é protegido pela espiritualidade algumas pessoas perguntam depois que são atendidas no centro espírita quanto que ficou o meu tratamento se eventualmente se algum centro espírita cobrar alguma coisa de você não há um centro espírita adequado a doutrina espírita parte do princípio de que aquilo que nós recebemos de graça de graça devemos dar assim se alguém cobrar de você algum trabalho alguma oração algum passe infelizmente há uma grande probabilidade dessa pessoa não está sendo bem orientada centro espírita que se preze não exige qualquer tipo de pagamento por serviços prestados ou oferecidos há pessoas que perguntam para nós assim qual que é o livro sagrado do espiritismo na verdade não há um livro sagrado determinado que vai salvar a nossa situação que vai salvar a nossa alma não existe isso no espiritismo a salvação está na minha atitude na minha mudança de comportamento da minha vitória sobre os meus arroubos sobre as minhas atitudes negativas isto sim é uma maneira sagrada de nós nos habilitarmos a uma situação melhor o espiritismo nos trouxe a chave para melhor entender interpretar os ensinamentos de Jesus o espiritismo é chamado também de cristianismo redivivo sem ferir outras religiões sem ferir guardando respeito a liberdade de outras religiões nós podemos perfeitamente praticar praticar o cristianismo o evangelho de Jesus que é a coisa mais importante principalmente concentrado nos no servão da montanha nas bem-aventuranças ali nós temos a síntese da mensagem de Jesus não é que seja sagrado mas é uma síntese que pode ser levada em conta para nós eu gosto muito do livro dos espíritos para mim particularmente é quase que um livro sagrado mas se eu não aplicar não sair da teoria não praticar as propostas de Deus ali contidas não vai ser livro sagrado de forma nenhuma com o estudo da doutrina espírita o sermão da montanha nós podemos encontrar solução para todos os nossos problemas mas o sagrado não vai ser o livro vai ser a minha atitude o meu modo de interpretar e praticar tudo aquilo que está ali contido para que a minha vida seja um pouco melhor qual o maior mandamento do espírita eu entendo que Jesus já disse isso não apenas para os espíritas mas para toda a humanidade o maior mandamento é amar a Deus honrar a Deus os preceitos de justiça de Deus as leis morais amar a Deus sobre todas as coisas e amar desenvolver ao próximo fazendo a ele exatamente o que gostaríamos que ele nos fizesse há uma frase no espiritismo fora da caridade na salvação algumas pessoas interpretam essa frase da seguinte forma se eu praticar a caridade se eu der um plantão no albergue se eu dar um dinheiro para uma cesta básica eu estarei salvo negativo a caridade aí é no sentido mais amplo que existe caridade conosco mesmo aprender esclarecer lembra-se daquela frase conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é uma caridade em relação a nós mesmos em relação ao próximo fazendo a ele o que eu gostaria que ele me fizesse ou então mais além pensando na minha cidade no meu país pensando no meu planeta quando eu me dou em favor do próximo do semelhante abro mão às vezes até de recursos materiais não é que eu esteja comprando o céu que eu esteja vamos dizer assim já preparando a minha vida futura lá na espiritualidade não eu estou simplesmente agindo como bom cristão como homem de bem por quanto a caridade aí dita pelos espíritas é a mais ampla possível a melhor coisa para o espírita é a sua transformação moral o que que é isso? ah lembra-se daquela música do Roberto Carlos daqui pra frente tudo vai ser diferente então largo meu passado pra trás e a partir de agora eu sou um homem transformado como diria Paulo de Tarso morre o homem velho e a partir de agora nasce o homem novo então daqui pra frente tudo vai ser diferente porque eu estou transformado é a minha transformação moral e que mais? ah tenho que fazer todo o possível para errar menos diminuir os meus defeitos e voltar um dia para a espiritualidade melhor do que eu cheguei menos libidinoso menos mentiroso menos desonesto mais amorável e tendo uma folha de trabalho desenvolvida em favor da sociedade do próximo da minha família isso sim é o que vai interessar como sendo o melhor mandamento do espírita como o espiritismo vê as outras religiões nós achamos que só o espiritismo salva negativo já passamos daquela época e diz que ou crê ou morre nós respeitamos todas as religiões aliás Allan Kardec era muito claro nisso você está satisfeito com a sua religião então prossiga nela faça o melhor possível ah eu preciso tomar um passe venha tome o passe e volte a frequentar a sua igreja o seu templo evangélico nós temos o maior respeito com as outras escolas que atendem as mais diversas necessidades do ser humano o homem não é melhor ou pior por pertencer a esta ou aquela religião não tem nada a ver com raça cor nível social cultural o homem só será melhor quando lutar com todas as suas forças dia após dia para livrar-se do orgulho do egoísmo da vaidade e deixar que a caridade e a humildade façam parte da sua vida aí sim nós estaremos efetivamente tornando-se uma criatura religiosa mas não no sentido de determinada religião o sentido do que eu estou fazendo o melhor possível para me melhorar para evoluir para voltar a espiritualidade daqui uns tempos ou sei lá ainda hoje de uma melhor maneira do que quando aqui aportei qual o objetivo do espiritismo objetivo especial essencial do espiritismo é a melhoria do indivíduo porque a medida que nós nos melhorarmos interiormente o mundo também melhorará já falei aqui que o planeta terra pode ser considerado uma escola uma prisão um hospital uma arena de trabalho tudo menos o nosso lar a vida verdadeira é na espiritualidade e aqui estamos para a nossa melhoria alguém pergunta para mim qual que é o objetivo da vida o objetivo da vida é nós evoluirmos ah me disseram que eu tenho que perdoar o meu inimigo sim ah me disseram que eu tenho que superar a a minha tendência em relação a um parente qualquer sim me disseram que eu tenho que aprender a perdoar sim também ah eu tenho que pagar as dívidas do passado também mas de nada vai adiantar tudo isso se eu não sair daqui melhor uma pessoa com mais moral com mais energia para o bem crente de que estamos fazendo o melhor para nós e para a vida o que eu devo fazer para conhecer o mais do espiritismo eu sempre aconselho que as pessoas leem algumas obras mas nem sempre todas estão preparadas para ler as obras básicas espíritas então além do evangelho segundo espiritismo o livro dos espíritos o livro dos médiums o céu e inferno a gênese que são de autoria de Allan Kardec nós chamamos de Pentateuco as cinco obras básicas da doutrina nós vamos encontrar também um farto material de aprimoramento de orientação de real aprendizado do espiritismo dos princípios espíritas lendo e estudando principalmente as obras de Emmanuel de André Luiz aquelas que foram psicografadas por Francisco Cândero Xavier cuja biografia do Chico é também rica em ensinamentos morais portanto há um livro que eu costumo conciliar as pessoas o livro A Vida Continua de André Luiz é um romance fácil de fácil entendimento e que serve para o nosso aprendizado há um livro de Richard Simonetti que fala sobre a vida e eu aconselho sempre que as pessoas leiam as obras de Simonetti chama-se Uma Razão para Viver esta obra gosto muito desse livro e serve de orientação é um beabá da doutrina espírita há também uma obra de Simonetti que diz assim espiritismo tudo o que você precisa saber e eu aconselho também as pessoas a lerem sobre os meus livros eu aconselho por exemplo meu primeiro livro reencontro o segundo em sintonia com o amor que trata do sermão da montanha enfim são todas obras que a gente indica as vezes até antes das obras básicas que as vezes estão num palavreado mais ligados ao século XIX e não são assim de fácil entendimento para o leigo mas enfim o importante é conhecer estudar a doutrina espírita bem meus irmãos ficamos por aqui eu agradeço a atenção de vocês espero que com análise desses pontos que nós trouxemos para vocês todos nós possamos aprender um pouco mais ter condições para melhorar o nosso conhecimento e principalmente melhorar as condições de melhoria interior porque de nada adiante a gente aprender estudar conhecer assim vastamente a obra espírita se nós não aplicarmos e voltamos aquela definição de espírita que eu acho uma definição tão boa que poderia ser aplicada para o mundo inteiro reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que vem a desenvolver para domar as suas más inclinações muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe sempre e que Jesus Legenda Adriana Zanotto